Com a morena saiu pra lá, tu bajinho, meu papai bonitinho, meu namoro se arropou Mas minha irmã com a moça, minha carruça, meu mundo atentado, meu pai vela da postura Só podia dar o que deu com a fileta A meia noite tem uma briga na tua mão, outra noite es faturou, meu casco, meu pai vela da postura E madrugada se é ali ela vai a mentir, e tem que não vá com a leite, a revelada que já pode dar o que deu com a fila E por minha fila é o que deu com a fila, essa vai ser que... Eu só não quero que gostar, eu tenho um lixo, uma letra E o início é só pra ver o que ia dar Me lembro que eu não me pularam sem vocês Eles tão bom, mas não puderam me pegar Só não me pegaram porque eu sou vinte muito ligeiro Pra sair correndo, meu amor É verdade Eu me envio para um vinte, um bom de pensamento Até como a senhora aprenda e como ela foi dançando A senhora bate na bandeira e nos cascamos A senhora sem meu rimado, já começou a cantar Eu vou trabalhar na senhora Eu me envio para um vinte, um bom de pensamento Eu me envio para um vinte, um bom de pensamento Tinha enterido em terraçador, de novo na sofrida, de castorado, frio, filho e meu compasso Ele não me amou, eu também quis alertar, nosso velho, pai, a moça, meu Deus, ele não deixava Porque ele temo, não deixava, meu Deus, ele não deixava, meu Deus, ele não deixava E me chamando, amiga, a noite já sentia o depoixo, que porca era esta, não era o que eu quis Que agora é que na hora 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 E ele mandava a pau e me trouxe que eu tô fora O meu caderno terminou, o casado meu irmão É brinca pra vencer, eu vi do tempo do portão Eu peguei minha fortuna, me mandei pra ser bom Mas não quero não esquecer, eu sou pra ele nascer Eu não vejo, eu não vejo, eu não vejo, eu não te assuste Eu não vejo, eu não vejo, eu não vejo, eu não vejo Eu não vejo, eu não vejo, eu não vejo Quebra quando enxugas tu gordo, toma a mani e guarda Não deixe a espátia, eu vou embora, eu vou embora da fronteira Mas eu não entendo, vai comigo, e essa luz é da pensadera Eu não vejo, eu não vejo, eu não vejo Eu não vejo, eu não vejo, eu não vejo Segura que eu quero ouvir, tamo atendendo o pedido Eu não vejo, eu não vejo, eu não vejo, eu não vejo Eu não vejo, eu não vejo, eu não vejo Eu não vejo, eu não vejo Eu não vejo, eu não vejo, eu não vejo Eu não vejo, eu não vejo, eu não vejo, eu não vejo Eu não vejo, eu não vejo Eu não vejo, eu não vejo, eu não vejo Eu não vejo, eu não vejo, eu não vejo Eu não vejo, eu não vejo, eu não vejo 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 As mãos se entregar na mesa Para a folha do anel E pragar um dos corpos Um praia loucou o santo Quando a barra vai embora E se agir a sombrilhão O vento de uma linchora Viu estando o coração Onde vou olhar a barra Nas cascadas Onde vou olhar a barra Como um vento de uma lança Enquanto cada vai Olhe seu logo pra casa Depois que o dia falhar Olhe seu logo pra casa Depois que amanhecer Todos os estados do meu Brasil É um jardim A doiva e o ventinho É tudo para nós É verdade Abraço nossos irmãos gaúchos Se não apagam meu cunhado Esta saudade Em mar e vento Alacrido que me cerca E na chora média da estrada No nosso O que compromisso Que eu tiver Me leve aberto É meu bebê No meu pago E minha China Tá resolvido Não tem ninguém Que me mantem Eu sou gaúcho Se morrer em outro par No meu pago O pago virado Com a cabeça Tudo para nós Todos os estados Do meu Brasil É um jardim Vai durar e o ventinho É tudo para nós Deixei o barco Porque tudo bem eu nascer Me disparei Por as negras E no tempo Mas a saudade Do meu peito De gaúcho Com o coração Que me diga com você Também não sei De uma China Lá no bairro Gaúcha linda Todo dia É um monte azul Teria os pagos Só o palhaço Que me puja Que me dá Para a gaúcha Do meu rio Meu Deus Todos os estados Do meu Brasil É um jardim Nós dois vizinhos E é tudo para nós